Olá meus queridos colegas internautas, é mais um pequeno corte para atualizar as gravações que fizemos hoje aqui na cidade de Curitiba no estado do Paraná. É mais um corte para mostrar atualizações das captações do filme O Som Que Vem das Marquises, que estamos produzindo aqui na cidade de Curitiba, é nossa quinta produção, nosso quinto filme. Então pessoal, está bem interessante, eu vou falar bastante de técnicas de captação dentro do que eu aprendi nestes quatro filmes anteriores, eu vou soltar as imagens e vou conversando com vocês e trocando ideias, mas não sozinho, né? Eu estou com uma galera aqui no estúdio, cadê o mouse? Cadê o mouse? Pera aí, só um minutinho, pera aí. Vamos lá, olha aí. Oi, gente! Tatiana Nise Bonfim, atriz Tatiana Nise Bonfim, atriz Edmer Barreto, a Edmer Barreto está fazendo o papel da Tainá Leblanc, Tatiana Nise Bonfim o papel da protagonista principal, a Rosana Maria Branco, é isso aí, Tatiana? É isso aí, a Ed é a minha chefe, né? No filme? No filme, ela é a minha chefe. E na vida real também, né? Na vida real. Então, na vida real é isso aí, falando em vida real, a vida real, pessoal, é isso aí, pessoal, a vida real é muito trabalho, é muito suor, né, Tatiana Nise? Oxe, e como hoje, hoje foi, olha, hoje foi um dia muito quente, deu pra suar bastante mesmo. E, pessoal... Foi difícil pra gravação hoje. Lembrando, né, lembrando que a gente estava preparando o estúdio aqui pra começar essa gravação, essa gravação de secorte, e, de repente, Edmer ligou bem na hora, a gente foi buscar Edmer, ela está aqui. Edmer, conta um pouquinho pra nós, você tocou hoje na pizzaria, Edmer, ela toca numa pizzaria bacana que tem aqui, é Batel ali, Edmer? É centro ali, é quase Batel, é a pizzaria Avenida Paulista. Avenida Paulista, né? Por que que ela tem esse nome da Avenida Paulista, Edmer? Você sabe por que ou não? O que eu sei é que ela tem uma, tem já uma lá em São Paulo mesmo. Ah, tem? Não tem? Brasília? É, em Brasília. Mas sim, em São Paulo também, né? Não, Brasília, acho que é Brasília. Em São Paulo também. A gente não sabe, então. Tá. Ela toca lá, né, Edmer? Toca lá, toca todas as minhas. A melhor pizza da cidade que eu já comi. Não, realmente é a pizza lá, a pizza lá. Maravilhosa, e a minha preferida é a Quatro Queijos. A minha também. Inclusive, quem apareceu hoje lá foi a Denise Pereira Basso. Grande, Denise! Quem que é essa Denise, Edmer? Quem que é a Denise? Beijo, querida linda. Eu posso saber, mas acho que o público não sabe, Edmer. É, eu vou contar. A Denise, ela é arquiteta, uma amiga minha, que fizemos, tivemos uma locação, né, na casa dela, linda a casa, e foi feita a filmagem lá, que vai ser a casa da Tainá Leblanc. Isso! Ah, sim, nós gravamos lá na casa da Denise. É, maravilhosa, por sinal. O espaço que ela alocou no filme vai ser a casa da Tainá Leblanc, né? Exatamente. E é um lugar bonito lá, que ela se planta dentro da sala, que lugar fantástico aquilo lá, né? Muito linda, nossa, muito bom gosto, a casa maravilhosa mesmo. Nossa, aquilo realmente é fantástico, aquilo ali é a casa de cinema mesmo. Eu já falei pra você quando eu entrei lá, eu falei pra você que aquilo ali, nós entramos num lugar que é um cinema. Já é uma locação pra cinema. Aquela casa ali é fantástica, ela é realmente linda, aquela casa lá. Parabéns, é Denise, né? Denise, parabéns. Denise e Luiz, o Luiz é o marido dela na casa deles. O casal Denise e Luiz, parabéns, obrigado pela locação, realmente as imagens ficaram fantásticas, ficaram lindas. Estas duas lá contracenando, lá ficou bacana. E a gente tá torcendo que vocês venham contemplar o lançamento do filme, né, Edmer? Sim, claro. Sim, com toda certeza, né? Até porque a casa da Tainá Leblanc é a casa de vocês, não é vida real? É verdade. Igualmente, também, a gente deve também agradecer ao casal Luciano e Virmont e Frederico, né? Frederico é Fruitt? Frederico é o Fruitt? Não. Não. Francisco e Frederico é o filho, né? É a família, né? É a família Luciano e Virmont, Francisco Fruitt, são pessoas também bacanas, amigos aqui antigos, né, da Edmer Barreto. Exatamente. E nos cederam também um espaço, a sala, pra representar a casa de quem? A casa do camarão, não, não. Mestre Carrano. É, o Mestre Carrano. Mestre Carrano. Nossa, um espaço também, uma casa também maravilhosa. Aquele lustre lá deve ter uns três metros de diâmetro. Gente, aquele lustre eu fiquei apaixonada. É fantástico, realmente é fantástico. Outro espaço maravilhoso também, o Instituto Montes Ribeiro, né? A grande artista plástica, poeta, escritor. Edmer, você sabe de cabeça uma poesia do Luiz? Ah! Você não sabe uma poesia do Luiz? Não, não vou saber. Mas o Luiz... Eu esqueço das minhas. Escolta. Edmer, deixa eu falar, deixa eu falar. O Luiz do Instituto Montes Ribeiro, ele é poeta mesmo? É poeta. Porque pra mim ele era pintor... Artista visual e poeta. Ah, não é artista plástico? Não, artista visual. Ah, artista visual. Parabéns, Luiz. Grande abraço, beijos no seu coração. Poeta também, um grande poeta, né? Grande poeta. A gente tá rodado de poeta, porque a Giméia também é poeta, né? Também. Sim. É isso aí, top 10, bacana. Top 10. E ele também é chefe de cozinha, ó. Nem sei se você... Ah, é chefe de cozinha também? Chefe de cozinha. Olha só. Que bacana, bacana. Que variedade, né, gente? É isso aí, Luiz. Luiz, não perca a oportunidade. Logo agora, se tudo correr bem, pro final de maio deste mês, a gente vai estar aí lançando nosso coquetel pra apresentar o filme, né? Para os patrocinadores e todo o elenco e os amigos do elenco. Isso. Aqui numa locação que é a Casa João de Barro, que comporta 100, 120 pessoas. E o coquetel vai ser nesse local, que é um local muito bonito. Uma casa muito linda, que tem um data show bacana. E o lançamento, a gente pretende... Pretende não. Vai ser lançado nesse local para os amigos e convidados, né, Tatiana? É isso aí. Maravilha, né? É maravilha. Maravilha. Tá chegando. Tá perto. Tá chegando. Ansiedade tá, ó. Ó. Ansiedade. Tem mais um espaço também, o pessoal lá do Centro Feminino dele. Centro Feminino. É, esse espaço eu não conheço, né? Esse eu não conheço. Esse a gente ainda não gravou, né? É uma cena, a fósia é gravada ainda, que vai ser o dia do concerto da Tainá Leblanc. Isso. Coral Curumim! Grande, Coral Curumim! Carlos e Joyce, casal maravilhoso. Nossa, é um sonho. Aquelas crianças cantando, gente. Quem que é o casal maravilhoso? É o Carlos e a esposa dele? É. Carlos e a Joyce, eles trabalham juntos, né? É. Maestra e a maestrina. Eu tive impressão. Eles conduzem aquela criançada toda, aqueles encantos, aqueles anjos cantando. Pra quem não sabe, Coral Curumim são aquelas crianças que cantam no palácio de Maestrina. A esposa dele, né? A Joyce trabalha juntos há muitos anos. Ela é rangista? O que que ela faz lá no coral? É maestrina. É maestrina. Ele é maestro. O Carlos é maestro e ela é maestrina. Sim. Eles trabalham juntos há muitos anos. Maravilhoso. Inclusive, eu... Escuta, Edmé, eu não entendo uma coisa que quando eu entrei lá, que foi na minha primeira reunião com o Carlos lá, que eu presenciei algumas crianças, eu não acreditei que eu vi uma menininha que eu acho que ela não dá 50 centímetros de altura. Ela passou na minha frente e eu fiquei olhando aquilo assustado. E ela foi toda educadinha. Ela foi lá, arrastou o banquinho dela e sentou lá na frente. E cantam super bem, gente. Eu achei que eu tava em outro mundo. Aquilo lá pareceu outro mundo. É um sonho. E ela começou a cantar, só tá a vozinha dela, parecia um bonequinho, sabe? Um bonequinho. Anjinhos. São anjinhos, gente. São anjinhos. Coral Coromino, filme, o som que vem das marquises. Já estão ensaiando a música, a letra que a gente produziu aqui na Vega Produtora. Edmé Barreta construiu, fez a melodia? A música. Fez a música. E a letra é tua, né? A letra é a nossa. A nossa primeira parceria musical. A primeira parceria. Você é a letra e eu a música. Letra de César Felizbino, música de Dime Abarreto. E arranjo do Carlos. E arranjo do Carlos. Todo Skinny. Todo Skinny. Todo Skinny? Carlos e Joyce, realmente é de grande honra para a Vega Produtora terem um filme nosso. Vocês, Coral Coromino, com toda essa categoria, essa qualidade que a gente conhece, são mais de quantos anos com o Coral Coromino? Olha, se não me engano, 35 ou 37 anos. De 30 a 37 anos aí, né? Fazendo história, encantando corações e agora encantando o filme O Som que vem das Marquises aqui pela Vega Produtora. E gerações, né? Gerações. Há três décadas, mais de três décadas. Hoje tem. É de acordo de né? Juízes, advogados que foram curumins. Oi? Hoje tem juízes, advogados que foram curumins. Foram curumins, foram curumins. É história, hein? É uma história. É história mesmo. Que coisa linda, bacana, bacana. Pessoal, nós estamos aqui nessa reunião aqui entre amigos, aqui neste podcast, neste corte especial, porque realmente a gente está chegando na etapa final das captações para o filme. E eu estou muito feliz, junto com Tatianesa Bonfim, de compartilhar agora com vocês alguns momentos de captação de imagens que realmente, a meu entender, ficaram, posso traduzir como imagem em sonho. Então, o que que você me diz, Tatianesa? Nossa, ficaram realmente maravilhosas. Eu não fui linda. Eu estou curiosíssima. A Edmé vai ser surpresa, porque ela não conhece as imagens. Olha, vai ser difícil para ele conseguir separar no meio dessas imagens, separar um trechinho. Selecionar. Selecionar um trechinho que é para encaixar no filme, né? Porque a captação inteira, assim, ficou... Interessante, né? Muito linda. Eu vou começar a preparar aqui o materialzinho aqui. Deixa eu preparar. E quando você prepara, vamos lembrar, tem outras pessoas bem importantes que estão participando do filme, que vão fazer gravação. O Jeff Sabag, né? Nossa, o Jeff Sabag. Esse daí eu estou bem curiosa para ver. O Jeff está maravilhoso. O Jeff está maravilhoso. Tem seu espaço lá, o Diz e Café, e ele vai gravar. Esse Diz e Café, ele se diz, não é o nome de um site de música? Dizzer? Não. Parece um nome, né? Diferente, diferente. Não, diferente. Ó, eu deixei vocês duas para falar um pouquinho, que eu vou ajustar uma câmera aí, tá? Vamos falando aí. Mas vamos lembrar aqui do pessoal. Sim, mas esse do Jeff Sabag, eu estou bem curiosa para... Acompanhar a gravação. Para acompanhar a gravação. Sim, era para ter sido feita a gravação essa semana, na terça-feira, né? Mas, infelizmente, o coitado, ele sofreu um pequeno acidente, né? É, apertou o dedo... Apertou o dedo no carro e olha... Na porta do carro, mas... Foi tenso, mas... Agora, semana que vem... Semana que vem, a gente vai fazer a gravação, finalmente. Ele vai representar o Jess, para quem não conhece, não sabe, né? Como é que é o nome? Jeff Sabag, né? Bem conhecida. Jeff Sabag. 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 Ele vai representar o Jess. Ele é maravilhoso, um jazzista maravilhoso daqui do Curitiba. E eu estou bem ansiosa para ver. E lembrando outros, lembrando de outros. Por upenê da vó. Vamos falar do casal também, né? Que é o Tito Barrichello e a... Tito Barrichello e a Tatiana Guzella. Eles participaram também no filme. Tem uma participação bem legal no filme. E o Leandro Seco, o Recorrerista Mundial. Só um time. Falando aqui do casal de políticos. Sim. Do deputado estadual Tito Barrichello e sua esposa. Assessora... Assessora de... Parlamentar. Assessora parlamentar federal. A Tatiana Guzella. Sim. Estivemos ontem com eles, né? Ontem. Antes de ontem. Antes de ontem, né? Isso, antes de ontem. E a gente foi recebido por eles lá no apartamento deles. Foi de grande felicidade pra gente. Muito bem recebidos, por sinal. A gente conversou bastante. Eles explanaram pra gente. Compartilharam um pouco com a gente. Até da fé cristã que eles têm, né? Sim, sim. E foi uma conversa bem saudável. Uma conversa feliz. Daquelas conversas que a gente traz pra casa uma soma a mais. A gente traz junto com a gente. A gente vem embora. Trouxe, eu trouxe comigo uma luz. Uma luz diferenciada. Aquela luz do repouso gostoso. De adormecer gostoso. E amanhecer no outro dia. Satisfeito por ter tido um contato feliz com pessoas com energia boa. Energia positiva. Foi uma bênção. Foi uma bênção mesmo. Foi muito gostoso o encontro. Obrigada. Muito bom. Obrigada, gratidão, por receberem a gente tão bem assim. Conhecemos até o gatinho deles. Coisa mais linda. Que gato bonito. O gato tem um machado na ponta do rabo. Parece um gato viking. E o olho. Meu Deus, que olho mais lindo do gato. O gato tem um machado na ponta do rabo. É o tipo do corte, né? Que eles posam e deixam ele mais fofinho. Mas é lindo. Eu fiquei encantado com aquele gato. Você está falando de quem, Jiménez? Lembrou os nomes aí agora a pouco, hein? Ah, é. Vamos recordar mais o Roger. Roger Sainz. Roger Sainz. Roger Sainz. O extraordinário, o magnífico. O Pedro, né? Pedro Fernandes. Pedro Fernandes, o ator. Quem mais? A dupla de cornetas. Está lá a dupla de cornetas. Que sacanagem. Ele ia chamar a gente de dupla de cornetas. Mas Jiménez, vou até falar uma coisa. Sério. A Tatinista superou dez vezes na frente. Está aí uma corneta profissional. Fala nada para você. Chegou aqui toda quietinha no estúdio da Vega. Toda humildezinha. Ai, eu sou tímida. Agora ninguém fala mais aqui. É só ela. Pode isso. Que bom, né? Diga lá. Roger Sainz, Roger Sainz. Pedro Fernandes. Até mais, galera. A gente fez hoje uma gravação, né? Depois que a gente fez essa que a gente vai mostrar agora. A gente fez uma gravação também com a Sheila. A Sheila, Sheila. Ah, e a outra botoqueira, né? Que contracenou com a Vera... Com a... A Aline. A Aline. Vera Itajaí, né? Sim, a Vera Itajaí também fizeram uma gravação. A tua amiga Vera Itajaí, ela já veio no estúdio da Vega. Eu já conheço ela de outras praias, já. Ela é apresentadora de entrevistas, de um programa de entrevistas. E ela é artista visual também. E aí, numa ocasião, ela... Estava no Instituto de Artes. É, numa ocasião, ela veio aqui conversar comigo. A gente tava elaborando um projeto aí pra um programa, um projeto novo pra um programa dela. Mas ela também tava numa transição aí. E aquilo, a gente acabou dando tempo. E achei bacana em reencontrá-la de novo. Achei fantástico vê-la aqui no estúdio da Vega. Foi legal. E principalmente participando, né? Participando, né? Do filme. E fez uma participação muito boa também. Sim, atuou super bem. Foi bem interessante. Lembrando também da Cláudia Champoski, que também fez a gravação semana passada. A Cláudia Champoski. Uma gravação marcante. Essa personagem vai arrasar. E o girassol. Cláudia Champoski. Grande Cláudia. Beijo que lhe dá. Beijo, Cláudia. Se eu esquecer de alguém, a culpa é tua. Porque agora você tá aqui no estúdio, Jimé. Quem mais? Vamos lembrar. Vamos ver se ficou. Fica à vontade. É contigo, Jimé. Largaram pra mim. Câmera, né, Jimé? Vai lá, Jimé. Contigo. Mas eu acho que nós falamos de quase todos, né? Tem o grupo dos motoqueiros, né? Angels of Life. E o grupo dos motoqueiros. Oi, Jimé. Eu já escutei. Arroba Quarta Fire. Você fazia parte... Gratidão pra vocês, gente. Nossa, foi... Foi muito espetacular a participação de vocês. Desliga a corneta. Ah, o Rodrigo Coura. Rodrigo Coura. Rodrigo Coura. Ele gostou. Rodrigo... Ele gostou. Rodrigo Melo. Isso aí. É. Ninguém fala mais. É. Dá pra desligar um pouquinho a corneta? É. É só pra juntar a galera da música. Isso, beleza. Tudo bem? Quem mais? Boquinha de seríaco. O que você ia perguntar? Ah, ela me desconcentrou. Eu nem lembro mais. E a falou do Rodrigo Coura. O Rodrigo Coura... Eu falei... Ah, Jimé, pessoal. A Jimé, ela teve uma experiência. Você participou uma época de um programa de rádio. Você não estava envolvida com um programa de rádio? Sim. Como que era? Me conta, ela... Você abriu o programa, assim... Olá, eu sou Jimé Barreto. Beleza. MZ 343. Era assim? Como que era? Não. Como que era, então? Eu estou curioso. Ah, inclusive, nós temos pretensão de voltar, né? Sabe quem que me chamou hoje no WhatsApp? Quem? Ô, César. Está aberto aquele restaurante na esquina da tua casa. E eu falei... Quem? O armazém do pepino azedo? É isso. Verdade, verdade. Eu estava... A família lá da macrofoto, lá o Taico com a Rose. Ah, é isso. Eles vieram jantar aqui na esquina hoje, hein? Que legal. Ligaram perguntando se o armazém do pepino abria hoje. E aí o César gritou... Tati, o armazém abre hoje. Eu falei... Abre, abre todos os dias. É. Grande Vanderlei do armazém do pepino azedo. Grande Vanderlei do armazém do pepino. O Vanderlei. O Vanderlei também é você. O Vanderlei é um apoiador nosso. É um apoiador. Nos ajuda aqui, né? No estúdio aqui. Muito bom. E vai patrocinar o coquetel do nosso... Verdade, é verdade. O nosso lançamento, né? Pro elenco, esse que vai ser no caso João de Barros. O seu Vanderlei vai patrocinar o coquetel pra gente. Ah, e o... Gratidão. O Pedro Polak, né? Também ele... O Pedro Polak, o doutor Pedro Polak, ele é patrocinador da Vega. Ele é apoiador da Vega há mais ou menos uns 10 anos já. Ele patrocina, ele apoia, ele fortalece. Este que vos fala aqui, apoia ali com a saúde bucal, que tá bem difícil porque eu tenho traumas de dentista. Trago esse trauma comigo desde criança. Desde sempre, né? Eu só não estou com dente de porcelana ainda por causa do meu terror que eu tenho. Ele toda vez... César, vamos agora colocar... Ele já colocou todos os pinos. Eu tô sem coragem de ir lá pra colocar os dentes novos. Você acredita? Ele já colocou os pinos. Eu tenho os pinos aqui já. Ele tá louco aí, César. Nossa. Que vergonha. Eu tô postergando, né? Tô postergando mês a mês e tal por causa do medo que eu tenho de ir lá pra colocar os pinos, colocar os dentes que faltam. E tá tudo pronto. Ele fica me cobrando. Doutor Pedro Ivo Polak, doutora Morgana Citubo, sua esposa, um grande beijão no coração de vocês. E eles vão fazer também, vão arrumar minha orelha, né? Eles não mexem com orelha. Mas parece que tem uma possibilidade aí, não sei, um amigo deles, alguma coisa assim. A especialidade deles não é orelha, mas eles têm um amigo, alguma coisa assim. Ah, não é ele mesmo. É, doutor Pedro Polak, um beijo no seu coração. Obrigado por toda essa força. Beijo, gratidão, gente. Ó, tá a tinhesa. Bem lembrado de mim. Ó. Aqui, ó. Deixa eu cortar pra mim aqui. Cortar aqui, mostrar aqui, ó. Essa taça maravilhosa aqui. Aqui. Tá em mim lá? Não, tá aí. Lá. Olha aí, ó. Doutor Pedro Ivo Polak, Autoridade de Harmonização Urofacial em Implantas Dentárias. Obrigado, doutor Pedro Ivo Polak. Estamos juntos, graças a Deus. Interessante a canequinha. Gostei da canequinha. Eu dei de presente pra mim uma caneca dessa. Atrás tem a logo do Vegacast, ó. Tá vendo? Isso aí? Deu lá? Isso aí, gente. Então, vamos parar de embromação, de embromation. Vamos lá. Pois é. O povo tá curioso, né? Falou, foi prometido mostrar as cenas aí até agora, né? Eu estou curiosíssima. São cenas que eu não vi ainda. Então, Tati, vai falando um pouquinho pra galera na tua câmera aí que eu vou preparar o material aqui, tá? Gente, vocês vão ficar impressionados porque as imagens realmente ficaram muito boas. Eu me impressionei. Eu não imaginava que a canequinha. Eu estou achando que deve ser uma das cenas mais bonitas. Pessoal, espera aqui como o Tatinismo Bonfim. Ela tá entrando ali. Oi, gente. Então, tá passando o som aqui já? Então, vamos lá. Preparando aqui. Aguardem, gente. Aguardem esse filme. Vamos lá. Promete. Só um minutinho, pessoal. Estou ajustando aqui. Apesar de chegar... Tem mais filme? Não ficou ninguém de fora, né? Ah. É, vamos falando aí. Estamos lembrando na hora aí. Ok, atenção. Os músicos... Olha lá. Aí, estamos agora no Pipe lá, pessoal. Nós estamos vendo uns videozinhos pequenininhos lá nas câmeras. Aqui. Eu tô aqui. Oi, pessoal. Inverteu o lado, né? Inverteu. Inverteu. Ah. Tudo bem. Já tava assim. Ah, mas eu só sou mais... Eu só me sinto feliz do outro lado. Ah, César. Ah, por favor, né? Não, escuta. Desse lado que vocês estão é o lado da autoridade, de quem apresenta. É o âncora do programa. Ah, essa parte você não consegue cair mal no entanto. Ah, eu não sei. Eu fiquei sem graça, porque eu não tô no papel do âncora lá. Tô do lado errado. Muda, César. Vai. Consegue. Tá. Só mexer. Ei. Acho que é melhor não, porque senão vai dar problema. Pessoal, vamos lá, então. Pessoal, eu vou soltar aqui. Bom, eu quero assistir. Eu vou disparar. De meia agora tá rolando aí o momento da captação de hoje. Só o seu play. Vai ficar rolando aí. Aqui uma pequena apresentação que eu fiz lá. Estamos aqui no parque. Que parque é esse? Aqui é o Bosque do Alemão. Estamos aqui no Bosque do Alemão. Esse parque aqui é todo cinematográfico. É lindo aqui, realmente. Realmente muito lindo. Aqui é a surteira, não é, Tati? Aqui não tem erro. E olha o céu como é. Escuta lá, Tati Nise. E a gente tá com ela aqui toda em branco. Vestidinha de noivinha, só pegar e roubar. Quem quer, quem quer. Quem quer, quem quer. Vem, vem. Para. Eu não deixo não, eu não deixo não. Para. Então é uma cena bonita do filme. É uma cena que representa o sonho. O sonho de luz. E é isso, pessoal. Vamos lá, né? Vamos dando sequência aí, tá bom? Depois eu mostro mais um pouquinho aí. Vamos nessa. Tá. Olha, pessoal, que lindo, Tati. Vamos conversar agora, explicar para o pessoal. E aí o parque, o bosque do Alemão. Eu estou aqui captando a saída dela por entre esse portal maravilhoso. É uma cena linda do filme. Que coisa mais linda, gente. É, aí é making of de merce. É, é making of e não tá editado ainda, né? Você vai ver a câmera agora. Veja aí, ó. Aí é a câmera do filme. Aí, pessoal. Essas imagens que vão estar no filme, essa aí também. Isso aí vai ser parte de um sonho, né? É parte de um sonho no filme. Que lindo, gente. Bonito, né? Fantástico. É bonito mesmo. Olha o fundo. Olha o céu. Essas aí são imagens que a gente captou hoje. São imagens que vão fazer parte do sonho, de um dos sonhos da Rosana Maria Branco, né? Quando a Rosana, ela começa a partir, a ter uma elevação espiritual. Quando ela começa a evoluir. Aqui nós estamos voltando. Fizemos as captações, que eu estava precisando, das imagens. É, a gente faz mais de uma vez, né? A gente passa umas duas, três vezes, né? Ela está voltando ali, mas acho que aí eu já vou mostrar um outro lugar daqui a pouco. A gente vai para um outro lugar. Aqui estamos em outro ângulo agora. Olha que paraíso, pessoal. Olha aquela árvore ali no canto. Parece até que foi colocada ali, né? Olha, eu estou filmando ela na... Olha, Tim, olha que bonita. Coisa mais linda. Gente, que isso? O comentário da Tim, é gente, que isso? É bonito, o lugar é lindo, o lugar é fantástico. Maravilhoso. O dia também é... O céu ajudou muito. Olha que imagem, que fotografia. São imagens para o filme, o som que vem das marquises, pessoal. Realmente, eu não vou negar que eu fiquei muito emocionado hoje, captando essas imagens. Eu me senti muito feliz. Olha que lindo esse momento. Isso aí está sem música ainda, está sem trilha sonora, hein? Estas imagens... Eu tenho duas trilhas para esses momentos aí, mas ainda estou em dúvida ainda, porque esse momento precisa de uma música especial para estas imagens no filme. Olha que momento lindo, olha que close. Que lindo, gente. Ela está espiritualizada, né? Ela mostra no filme que ela está espiritualizada, é um momento de luz, é um momento realmente de exaltação no filme, de grande elevação espiritual. E ela está saindo das sombras. É um momento no filme que ela está se despedindo das sombras, né? E realmente... Eu ia lembrar dele lá. Ela vai... Ela está levando babada agora. Só reclama. Meu Deus do céu, o tempo todo eu reclamando. Olha que bonito. Olha, aquela câmera 360. É, aquela câmera 360. Parece o mundinho, o planetinha do pequeno príncipe? Parece. É, aqui agora eu estou instruindo a modelo, a atriz modelo, para poder vir andando aqui para o lado de cá, rente a barranca, para eu vir acompanhando ela na lateral, para conseguir pegar o contraluz, que é o contraluz do sol, né? Gente, que imagem do sol que você conseguiu. Olha, realmente parece... Não, realmente essa contraluz foi linda, linda. Vocês vão ver aí, vocês vão ver aí, calma. É, realmente, pessoal, ficou muito bonito. Eu não gosto de falar de mim, né, do meu trabalho, eu não me sinto bem, mas eu me emocionei com essas imagens, eu achei muito legal. Não, e eu lá fazendo, né, eu não vi isso que ele estava gravando. Eu fui ver aqui depois e fiquei, assim, impressionada com a luz do sol. O que você está achando, Dimeca? Maravilhoso! Ela está embasbacada, não consegue nem falar. É, está demais. Ali o sol está atrás das árvores, né? Nessa câmera alta a gente não vê, mas na câmera abaixo que está nas minhas mãos. Olha essa imagem, gente! Não, é linda, realmente fantástico. Olha essa imagem! Realmente. Está emocionante. Isso porque, olha só, sem trilha, né? Sem trilha, sem trilha, não tem trilha ainda. Eu já andei jogando minhas trilhas de teste e, realmente, qualquer trilha que eu coloque fica bonito. Agora eu vou mostrar a câmera, o que eu estou pegando lá embaixo com a câmera do filme. É. Eu já vou mostrar, pessoal, eu já vou cortar para a câmera do filme. Coisa linda e que fotografia maravilhosa! É bonito, realmente é bonito. Emociona mesmo. Olha, sinceramente, uma das imagens mais bonitas que eu achei das captações feitas até agora para esse filme. É, mas essa aí, realmente, é a imagem da elevação, da exaltação, né? Ela está exaltada, né? Ela passou por uma grande evolução espiritual. Ela é uma pessoa que veio do sofrimento, né? Que veio lá de passar fome, que sofreu praticamente mais da metade do filme sofrendo, né? Perdeu os pais, né? Perdeu os pais, perdeu a casa, né? Perdeu a casa, tudo, né? Comendo lixo, comendo restos de comida, né? E agora se encontra num estado de elevação. Realmente, essa é a proposta do filme O Som Que Vem Nas Marquesas. É realmente... Olha, a imagem da... Olha, essa é a imagem. Gente! Olha que coisa! Olha esse som! Olha esse som! Essa imagem do lugar é que eu estou aí. Que coisa mais linda! Eu fiquei boba quando eu vi aqui. Falei, não, é sério isso? E agora eu estou mostrando para ela. Estou mostrando para a modelo ali um pouco do take que eu peguei. A modelo está acompanhando um pouquinho. Estou mostrando para ela, né? Para ela entender o que eu estou fazendo ali, qual que é a minha ideia e tal. E você, o que você achou da Tatinisa? Nossa, eu fiquei impressionada. A Tatinisa chora de mel, ela chora. Ela chora, chora, é fácil. Ai, quando eu vi essa ali, que é a Helico, ele está me mostrando ali. Ali é pequenininho, você vê, é pequenininho, você não consegue enxergar direito. Até porque tem o reflexo, né? E na tela é pequenininha. Tudo bem, quando ele colocou na tela aqui, meu Deus do céu, eu não aguentei. É bonito, é bonito. Bonito de ver, é bonito de ver. É, deve ter chorado, né? Estava muito lindo. Olha, o que é isso? Aí é o momento... É o momento forte do filme. Ah, e ele falando da ideia, o que ele vai colocar ali, que também não vou dar spoiler não, tá? Que ele já me olhou aqui. Não tem spoiler. Não tem spoiler não. Mas quando ele falou o que ele vai pôr ali e tudo mais, meu Deus do céu, daí o que foi? Ah, mas eu não vou saber, né? Muito linda. Se duvidar, ela vai escolher de mim também. Vai ficar show, gente. Olha. Ah, parece um paraíso. Que lindo. É um paraíso na cidade de Curitiba, Dima. Aqui pertinho, por sinal. Do lado. Do lado aqui. A cidade de Curitiba é uma cidade cinematográfica. A Curitiba é cinematográfica. E olha o que vai passar ali no fundo. Olha lá, ó, ó, ó. Linha turística de Curitiba. Esse ônibus é muito interessante aqui em Curitiba, um ônibus turístico, né? Que leva os turistas para passearem em vários parques da cidade, né? Eles pagam uma quantia X, que eu não sei exatamente quanto é. Tá pegando um negócio de maquiagem ali agora, né? É. E tem três paradas, se eu não me engano. Três, cinco paradas. Você pode ver se isso. Tava quente, a pessoa... Tava calor. Tava muito calor e o tempo mudou também. O sol se escondeu. O sol ficou escondido em umas nuvens, né? Em umas nuvens lá. E, bom... E não parava de suar, né? Tinha pra polo ir direto. É aí outro lugar. Esse lugar também realmente ficou lindo demais. É uma outra lateral do parque. Mas olha essa planície. Olha esse horizonte, que coisa mais linda. Como é bonita a Curitiba. Esse parque, o bosque do alemão, ele realmente é um bosque bonito, é um parque bonito. E a gente tá trabalhando na frente dele, né? Sim, isso que a gente ficou só nessa parte da frente aqui. Fora que a parte interna do bosque, pra quem não conhece, gente, é um parque que vale a pena ser visitado. Porque é um parque muito bonito. Quando você entra nesse portal aí pra dentro, pessoal, atrás desse portal aqui, que tá lá no fundo lá, lá atrás é o parque lá. Lá tem o Caminho da Bruxa, né? Tem o Caminho da Bruxa, conta a história de João e Maria. João e Maria. Aí tem várias plaquinhas durante o Caminho contando um pedacinho da história, né? E assim vai. Até chega na Casa da Bruxa, tem realmente a Casa da Bruxa que funciona, não sei, se eu não me engano, tem uma biblioteca, era há muitos anos. Eu acho que ainda tem uma biblioteca. Hoje eu comentei com a Tatinisa, eu coloquei umas duas trilhas que eu produzi para esta cena. Sim. Eu coloquei, mas eu comentei, ainda não tá no nível que a imagem pede. As imagens captadas hoje, o pessoal exige, a própria imagem pede uma música de qualidade. Aí ainda eu falei, é, mas a Edméia podia dar uma olhadinha nas imagens, né? De repente podia se inspirar. Ele falou isso mesmo. Tinha vontade de pegar a Edméia lá e trazer ela aqui para ela assistir a seis cenas e fazer uma música para essa cena aí. O problema é que o tempo tá curto, eu trabalho com fluxo, eu sou acostumado a trabalhar em alta velocidade com as minhas produções, e ela tem uma carga horária muito complicada. Eu não sei se ela teria tempo hábil para poder produzir um som para essa imagem. Mas realmente... Mas merecia. Merecia mesmo. Merecia porque... Vamos ver se de repente vai dar tempo. Eu vou te mostrar ela, eu só mostrei aqui uns takes, tô compartilhando com o público aqui, só uns takes, né? Aqui a câmera aberta é uma geral, porém tem algumas imagens dessa geral aqui, que essa aqui também é uma câmera, ela tá numa linguagem cinematográfica. Eu também vou pegar uns ângulos horizontais, uns horizontes, com essa câmera que está aberta aí na tela, pessoal, que é uma câmera linda, né? Isso aí é só o making-off, né? Isso aqui é o making-off. Na verdade, não tem... Você só vira um pedacinho, você vai ver que depois que terminar aqui... Que vai para o filme mesmo. Depois que terminar aqui, esse corte de podcast, aí eu vou mostrar para a Dimeia, na íntegra aqui, que foi captado, só para ver o que ela vai falar. Bem, eu já fiquei emocionada com essa parte que eu vi. É realmente bonito. É realmente bonito. A Sheila viu também, ficou encantada. Eu imagino. Aí, nesse momento, nesse momento, eu estou instruindo a atriz. Eu estou lá no fundo, lá na escuridão. E, nesse momento, eu estou instruindo a atriz, a Tatinese Bonfim, estou explicando para ela. Dirigindo, né? Estou dirigindo ela. Tatinese, agora sim, se encosta na árvore e tal. Claro que ela, a própria atriz, Tatinese Bonfim, ela tem condução própria. Ela entra no piloto automático, ela é profissional. Ela entra já no circuito, ela se concentra, ela já entra impactada, ela já fica impressionada, ela entra na dramaturgia da imagem, ela entra na história e ela vai no piloto automático, ela vai interagindo com a natureza, ela vai interagindo com as coisas que estão à volta dela. É fantástico trabalhar com essa atriz aqui. Ela é muito boa mesmo. Ela nasceu para isso. Ela nasceu para isso. Ela entra no piloto automático, ela faz a coisa acontecer, a mágica acontece em torno dela. Você se apelando, eu estou descobrindo agora também. Enquanto a mim, enquanto a mim, nossa, você faz isso com o César. Enquanto a mim e César Felizbino, eu vou repetir para você que a vida inteira eu escutei, eu sempre escutei a vida inteira, isso que eu vou falar agora. A vida inteira eu escutei isso, pessoal. Sempre escutei isso. Da minha família, dos meus amigos, a tua câmera é boa, hein? Sempre escutei isso. Não importa ter uma câmera boa se não tiver um bom operador nela. Se não souber mexer, não saber como funciona tudo e fazer acontecer. Quando você fala operador, não achando a ter a melhor coisa que tem. Quando você fala operador nesta qualidade, quando você fala assim, operador, eu me imagino operando um trator. Parece que a poesia se acaba, a poesia se desfaz, sabe? Então, qual é a palavra exata? Eu acho que para se dirigir a um profissional de câmera, eu acho que deveria ser um videomaker. Ah, sim, ou seja, então. Se não tiver um videomaker, um cinegrafista. 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 Saiba mexer no equipamento. É, mas eu acho que eu vou... Eu vejo de outro jeito. Eu vejo de outro jeito. Eu vejo uma... Alô, minha voz está acendendo aí? Está acendendo. Ah, está. Eu vejo... Quando estou manuseando um equipamento que capta a luz, que capta a imagem acontecendo na luz, porque, na verdade, as imagens, elas são fluentes do movimento da luz. E quando estou com um equipamento desse... Olha, aqui está encerrando o nosso trabalho. Aqui estou encerrando. É óbvio que logo já vou dar uma babada na Tatianisa ali. Eu lembro disso. Só reclama, só reclama. É. Não, e não é nada comigo, na verdade. É que o Olhe colocou exatamente o que vocês estão assistindo, que é feita com a 360 graus. Estava aqui na porta. Olha, escuta, 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 lá. Ele deixou ali. Foi eu que tinha que lembrar. Agora vou desconectar essa câmera. Que interessante que essa câmera... É, né? É, né? Quase, escutei. É isso aí, pessoal. A gente está captando imagens. A gente conseguiu realmente absorver, captar uma cena do sol linda. Olha, já saiu o sol. Que é digna realmente de um Oscar. Nossa, linda, linda imagem, gente. Isso que eu vi na pequenininha aqui. E isso acontece, pessoal, quando você vai ao fronte, né? Quando você sai da tua zona de conforto e você vai à luta. Não se cria nada nesse mundo. Não se produz nada. Se você fica estagnado no teu ponto de conforto. Você tem que... Você está produzindo um filme, você está produzindo um vídeo, um clipe. Nós estamos nos tempos dos vídeos. Sai pra fora. Sai da zona de conforto. Vai atrás. Que quando você menos esperar, a natureza vai te oferecer uma grande surpresa. Como foi pra nós hoje, né, Tati? Linda a imagem. Aguarem no filme, gente. Vocês vão se surpreender. Aí, eu estou arrependido. Eu ofereci ela. Ela não está oferecendo mais. Está fazendo o quê? Eu falei, quem quer? Quem quer? O quê? Quer nada aí. Ai, chão. Nossa, está quinta, né? Está. Embafado. Vamos lá, pessoal. Vamos dando sequência a esses making-off, tá bom? Que engraçado. Vamos seguindo. Tem uma cena bonita, mas o sol está indo embora e o tempo está fechando aqui. Estranho, Curitiba, viu? Curitiba é esquisita, né? Curitiba é sendo Curitiba, né? Curitiba é louco, né? É isso aí, pessoal. Vamos abrir a câmera aqui. Aí, Tatia, você vai... Deixa eu só organizar aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Porque, nossa, eu estou encantada. Deixa eu voltar aqui. Eu vou estar na câmera geral, Tati. Opa. Aí, você vai administrando aí. E aí, pessoal, estou aqui com o Tatianisa Bonfim. Acabou? Deixa eu só desligar aqui. Espera aí. Estamos aqui no parque. Que parque é, senhora? Aqui é o Bosco do Alemão. Então, Ed, conta para a gente o que você achou. O primeiro impacto que você foi. A gente está vendo agora, né? Olha, emociona, viu? Eu imagino quando eu observar essas imagens com uma trilha sonora. Vai emocionar muito mais. E no contexto geral, com a trama do filme, vai ficar realmente emocionante. Eu fiquei encantada. Vocês viram? Fiquei sem palavras. Fiquei só flutuante ali nas imagens que realmente são tocantes, né? É a poesia da imagem. A poesia da imagem foi a palavra certa. Quando a gente vai... Amei! Nossa! Para vocês verem como esse filme promete, gente. Quando a gente é pessoal, quando a gente sai, realmente, eu estou envolvido com esse projeto até a cabeça. E quando eu me propus a produzir pequenos filmes aqui em Curitiba, quando eu resolvi dar um time, aquela locação do estúdio aqui, pedir tempo para uns clientes que eu tenho antigos comigo aqui, eu falei, vou dar um tempo. Eu preciso realmente de um portfólio de filmes no meu site, na minha história como produtor. E, realmente, quando eu me propus a isso e encarei essa situação, um pouco com medo, porque é bem complicado, é complexo. Você vai contar uma história, você vai envolver pessoas, você vai envolver atores, atrizes, e vai mexer com as emoções das pessoas, com a emoção das pessoas. E isso é, realmente, muito interessante, porque mexe muito com a responsabilidade, com o nível de responsabilidade de você fazer uma pessoa pausar o trabalho dela, como no caso da Tatiana Nise, que deu um tempo com o trabalho dela. Verdade! Praticamente, ela está aí desde dezembro, final de dezembro. Terminei, fechei dezembro e janeiro. A gente começou, pegou mais pesado aí, direto, direto. Direto. Até então, né? Ela, realmente, vestiu a camisa do projeto, né? Ela está me ajudando com o projeto, ela está atuando e está me ajudando com muitas coisas aqui. E deu um tempo com o outro trabalho que ela tem à parte para se dedicar a esse projeto e finalizar esse projeto. Né, Tati? É verdade. Para a gente, realmente, ver o resultado de tudo isso. E é o quinto filme. Eu fui feliz, no terceiro filme, eu fui muito feliz. Eu gostei do terceiro filme, que foi o Máscara IA, Máscara de Inteligência Artificial. Ficou muito bom mesmo. Gostei, eu gostei. Foi o Média. Ah, o Curta já é o Média. Daí veio depois o quarto filme, que é o Facetas do Ego. Foi um filme muito difícil de fazer, porque envolve a parte esotérica filosófica, a filosofia esotérica. Envolve um pouco de ciência, um pouco de psicologia, parapsicologia e psiquiatria. E eu tive que ler um pouco dessas coisas para tentar me aproximar um pouco, chegar um pouco perto da realidade, mesmo o filme sendo uma ficção, como são todos os meus projetos. Todos eles são ficção, praticamente. Mas eu tento mesclar, me aproximar um pouco da realidade. E é assim. E agora estou com esse baita filme, que é um longa-metragem, agora de 90 minutos. Primeiro longa-metragem. Primeiro longa-metragem. Olha. Ligar, cruzar os personagens, é bem complexo também. Eu tenho técnicas para isso. A Tatinês está bem perto, ela está acompanhando, ela está vendo como são essas técnicas. Desde uma maqueta que a gente construiu aqui, para realmente fazer com que esse filme aconteça. E eu sou dedicado, estou muito dedicado, com muita seriedade. E praticamente estou investindo e produzindo independente este projeto. Totalmente. A vega produtora, estou colocando a vega toda em cima desse filme aí. Toda a vega está centrada nesse filme aí. Então, peço desculpa até aos meus clientes que estão querendo alugar o estúdio. Eu até abri mão aí de um cliente bom que eu tenho. Ele vai esperar. Ele falou assim, eu vou esperar se terminar esse filme, porque eu preciso do estúdio. Ele usa o estúdio aqui. Eu pedi o que não dá. Eu não tenho como ficar a semana inteira com ele aqui, correndo com o filme, né? Porque é o que corta as câmeras aqui, quando alugo para ele. Eu não tenho tempo para isso. Então, eu pedi para ele segurar um pouquinho. Renatinho, segura um pouquinho, Renatinho. A gente está quase terminando. No final de maio, eu vou entregar o filme. E aí, eu vou dar um descanso. E a gente volta a fazer um tempinho de trabalho. Só que tem outro filme que está saindo aí já. E é complicado. Se esse der certo, se eu conseguir êxito nesse, e que seja um resultado bom, né? Positivo. Positivo. Claro que eu vou entrar no outro filme, sim. Agora, se eu ver que eu vou me frustrar, eu vou dar um tempo. Mas eu acho que vai dar boa, né, pessoal? Vai. Tem tudo para dar boa, porque está tudo muito bom. Eu acho que dá também para abrir convite para os empresários, para as pessoas. Os empresários sabem, né? Já foi aberto o convite. Já foi aberto. Eles estão sabendo. Olha, pessoal. E ainda dá tempo, né, César? Se quiserem entrar nesse, ainda dá. Para colocar logo na abertura do filme, dá tempo, sim. Sim. Agora, para a gente inserir uma cena do filme naquele pack que a gente tem, aquela já está mais difícil. Já é mais complicado. Eu não tenho mais como sair e filmar dentro de uma empresa. Agora está difícil. Eu estou finalizando aí o roteiro do filme, as captações. E está um pouco difícil. Aqui nessa revista, a Coruja Cultural, nós estamos na capa dessa revista aqui. Sim. Eu e a Tatiana Nesse Bonfim, eu fui entrevistada, eu falo muito sobre o filme, e a entrevistadora, que é a Adriana... Adriana Marinho. Adriana Marinho, ela me perguntou, ela me fez uma pergunta, e daí como é que está os apoios, né? Está tranquilo conseguir os apoios? É quando eu respondo aqui na revista, que realmente é uma luta muito grande. O empresário, quando eu vejo a gente, parece que se esconde, como se eu estivesse levando um grande problema para o empresário, né? Mas eu peço a Deus, Deus é pai, Deus é grande, que um dia esse conceito, essa impressão suma totalmente de volta, essa áurea ruim, essa impressão ruim desapareça de volta da minha vega produtora. Porque a vega foi construída com muito amor. Ela é o coração pulsando há 19 anos, que ela acontece aqui em Curitiba. É muito difícil, porque é uma luta, e eu praticamente sou uma peça, uma ferramenta, que acontece aqui e faz acontecer o marketing, faz acontecer lá do início. A captação, a edição, o roteiro. Tudo, gente. Tudo, absolutamente tudo. É um super talento. Ele é a equipe. Muito talento. Não, é de ver as pessoas me correm. Será por que você não colocou aquele corte lá? Será por que você não fez isso? Porque não dá, eu sozinho, é eu e Deus. Eu não tenho tempo para fazer corte, porque eu estou fazendo outras coisas. São muitas coisas. E outras, o site, eu vendo o site, eu monto o site para clientes. Eu vendo o site com podcast embutido no site. Então, além de cuidar dos códigos HTML, uma porrada de banco de dados, que eu faço para montar o site dos meus clientes, eu tenho que gravar os podcasts para eles. Então, é uma lida, é uma lida que não para. Olha a hora que nós estamos aqui no estúdio. Que horas são aí no teu relógio aí? Eu estou... É madrugada, gente. Já é de madrugada, já, já. E nós estamos trabalhando. Exatamente, 1h37. 1h37 da manhã. E Dimé trabalhou até as 11, né, Dimé? Até as 11. Ela tocou lá na pizzaria, né? Na minha paulia. Ela está muidaça de cansada. Saiu de lá, e para cá, a gente também fez gravação. O dia inteiro. Olha, gente, com muito prazer, eu estou vestindo a camisa para esse projeto maravilhoso, com o roteiro fantástico, tudo perfeito, atores maravilhosos, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu visto a camisa com o maior prazer, não tem problema nenhum estar voltando ao trabalho cansado. É um motivo de muito orgulho mesmo. Então, pessoal, VH Produtora, César Felizbino, tendo o aval aí de uma pianista bem conhecida aqui do estado do Paraná, eu acho que está tudo de bom, né? Sim. Tendo o aval. Ela, inclusive, ela está naquele dicionário... Como é que é? Cra? Dicionário Cravalbim. Que são só os tops tops que estão nesse dicionário, né? Tão Jobim? Tão Jobim? Sim. Tão Jobim também, né? Quem me convidou foi o grande escritor, Euclides Amaral. Euclides Amaral, mas eu estou nesse projeto e tem obras de Tom Jobim lá, não tem? Sim. Claro. É, parece que tem. Você está junto com esses nomes, né? Está. Você está junto com os imortais. Ela já é uma imortal. Sempre que fala, sempre que entra nesse assunto dos projetos... Estão me deixando sem graça. Sempre que eu entro nesses assuntos que tratam os trabalhos da pianista Dimey Barreto, eu sempre me lembro do CD Dança na Lama que ela produziu aqui em Curitiba. Ela fez um lançamento aqui em Curitiba em 2008, foi, Dimey? 2006? Não, foi antes, hein? Foi antes. Foi em 2001. 2001, né? Isso. Ela lançou um CD bacana, um CD muito bonito, produzido todos os arranjos aí do Valtel Branco, né? Com todas as composições próprias mesmo. Em memória. É, foi nosso. O arranjador foi o... Valtel Branco. Valtel Branco. Valtel Branco, para quem não sabe, era maestro da própria Rede Globo na época, né? É isso, né? Teve Rio lá, né? É, ele compôs as principais trilhas sonoras das novelas da Janete Clare. Janete Clare, Janete Clare. E tem um boato, tem quem diga, que parece que ele tem uma participação com o Henry Massini no tema da Pantera Cor da Rosa. Isso, aham. É, isso aí, pessoal. Muita gente fala isso. Bacana? Então, eu lembro, sempre quando falo do CD Dança na Lamba, eu lembro de Norma Ceci, da música Pequena Canção. Norma Ceci, sim, gente. Pessoal, se você não escutou o CD da Edméia Barreto, eu acho que ela está lá no Spotify, né? Acho que está lá, a pequena canção está lá, né? Aham. Digita o que no Spotify lá? Ah, Edméia Barreto. Digita aí no Spotify, pessoal, agora, aí no celular. Edméia Barreto, pequena canção. Pequena canção, pessoal. É, Norma Ceci, se digitar Norma Ceci, é como ela que está cantando. Intérprete, intérprete, né? É, intérprete. E Norma Ceci também vai encontrar. É uma música, realmente, ela fala assim, meu primeiro namorado. Minha mente mais estima. Isso, a minha mente eu volto lá. A música preferida da minha mãe, Da mãe. Isso. E, inclusive, essa música, eu fiz em parceria com o Inamico Stadio Pinto, né? Que ele fez a letra e é uma música. Essa música é fantástica. E todo mundo, realmente foi um casamento perfeito. música, e a música é letra, e todo mundo fala. E a Norma Ceci foi uma escolha perfeita pra interpretar essa música. Realmente. E agora lá no Spotify... Ela não vai poder estar no filme, né? Que perigo, né? Que perigo, né? Mas por incompatibilidade de tempo... É, mas a gente até abriu o convite pra ela, né? Sim, sim. Ela tá também na corrida de trabalho lá, não tem como na carga dela. Ela também sentiu muito, porque ela se apaixonou pela música que ela iria interpretar também, né? Interpretar, né? Bonita, é. E ela sentiu muito mas, infelizmente, não teve como abraçar isso, né? Tatinizei isso, então. Agora, a música Pequena Canção, né? Quem incluiu a música num outro EP, não é no EP Instrumental e Voz Brasília, né? Que é o meu individual. Entrei com a Pequena Canção e a música Outono no livro Feminino Tom 2. EP? No livro, não. EP Feminino Tom 2, que é a gravadora do Renato Piau, que lá é a pequena canção. Renato Piau, Renato Piau é conhecido aí no Brasil, né? Sim, claro. Ele é dono da gravadora guitarra brasileira. A grande Renato Piau, forte abraço, top 10. Músico, compositor, violonista, né? O que é um EP? Você tá falando de EP, não sei o que é. Eu conheço CD. Você sabe que é a EP, sim. Mas explica pro povo. Explica pro público. É, como se fosse um... É o endereço... Como se fosse um CD virtual, né? É o endereço virtual da música, né? No caso da musicista. É o endereço o quê? Virtual. Hum? Na... dentro do... É uma plataforma digital. Dentro da plataforma digital. É o endereço dela. É o onde encontra as músicas. É isso que é o EP. É uma plataforma digital. Ou Spotify, tem o Deezer. O pessoal tá usando muito esse codinome EP. EP. Eu acho que alguma coisa substituiu o CD, pessoal. EP. Mas enfim, pessoal, tudo bem, Tatiana? Foi bacana a prosa aí? Foi legal? Gostou, Edmer Barreto? Muito bom. Muito bom. Não esqueceu de alguém, Edmer Barreto? Não quer pagar pra mim. Me desculpem se eu esqueci de alguém, mas vamos dar uma repassada aqui. Deixa eu mandar um grande abraço também lá pra irmã da Edmer, Milsiné Barreto. Beijo, Milsi. Juninho Barreto. Grande. A Tati, a irmã da Tatiana Nise. Lá da Demicom, a Demilar, Demicom. A Demicom. Consultora... Consultora o quê? Financeira, né? Financeira, aham. Consultora Financeira fez um site com a gente aqui também. Também. Tati Bonfim. Como é que é o endereço lá? É Tati Bonfim Consultora... Tati Bonfim Consultoria.com.br, pessoal. Isso. Tati Bonfim Consultoria. Isso. É o site que a gente produziu pra ela aqui na Vega. Beleza, pessoal? Tudo bem? Beleza, pessoal. Um beijo no coração de todos. Entendeu. Era pra ser só um papinho. Meia horinha. Meia horinha. Mas já deu quase uma hora, gente. A gente se empolga, né? A gente fala do filme, a gente tá tão apaixonado. Eu tento explicar pra Tatiana Nise, mas não dá. A gente não consegue parar de falar. Ela chegou aqui toda timidazinha. E tinha vergonha de falhar. Eu tinha vergonha. Agora acabou a vergonha. Agora não posso. Eu tenho que erguer a mão aqui pra falar. Posso ir? Vai dar? Pode, pode, pode. Então, pessoal, eu quero realmente deixar um grande abraço. É um projeto novo. Esse aqui é um... Eu tô chamando de Cortes de Podcast. Que eu transmito no canal da Vega Produtora. Mas a Vega Produtora tem também. O Vega Cast. Que, no caso, a Tatiana Nise Bonfim é apresentadora das segundas. Das segundas. E nós estamos utilizando esse espaço hoje, nesses dias aí, pra atualizar do filme semanalmente. A gente vai já pro décimo primeiro episódio extra. Este é um conteúdo que a gente tá fazendo pro canal da Vega Produtora. O Cortes de Podcast. E também, provavelmente, na segunda a gente vem fazer um amiúde. Com certeza. Vamos conversar de novo sobre... Fechou, então, pessoal? Fechou, né, gente? De meia consideração e sinais aí pro teu público. Vai lá. Olhem, pessoal. Aguardem. Ansiosos. Que vale a pena. O filme. O som que vem das marqueses. Maravilha. Beijo no coração de todos. Tatiana Nise. Considerações finais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até segunda. Espero vocês na segunda-feira. A princípio é pra ser às oito horas. Ao vivo. Com transmissão ao vivo. Participem do chat, gente. Beleza. Beleza. É isso aí. Beleza. Pessoal, sou eu, César Felizbindo, encerrando mais um corte de podcast aqui pelo canal do YouTube da Vegaprodutor e demais redes sociais. Facebook, Instagram e lá vai, né? Tanta rede social que tem um monte de TikTok. Enfim, um beijo grande. Espero que vocês gostem desse material que a gente apresentou hoje. Espero que um pouco dessa conversa nossa possa somar um pouco na sua vida, te trazendo boas energias, energias positivas e que você seja próspero, seja feliz, seja também uma pessoa de sucesso e que Deus te abençoe. Você, os seus familiares, os seus amigos e que você faça parte desta família que hoje estou aqui a apresentar, sentado em nosso estúdio, essa galera feliz, esses amigos bacanas, esses amigos bacanas que a Vega tem, Edmer Barreto, Tatianisa Bonfim e aquele monte que está atrás do Tô com os Corujinhas que estão nos acompanhando. Vai lá, um abraço! Beira! Beira! Chega, Tatianisa! Chega, chega, acabou! Chega! Chega, Tae-jak! Chega, Tatianisa! Chega, a contagious. Chega, eu vou te dizer, 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 E aí